Não, não entra ali. Olá, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Ai, manos, este vídeo será da hora. Nós vamos fazer a Conceca, porque o que é bom é a Conceca da Conceca. Eu vou ir lá fora, e qualquer coisa que acontecer comigo, manos, vocês vão se responsabilizar por tudo. Então, subscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, porque é muito importante para mim. Vão lá no meu Insta, seguem, ativem também aquele sininho, porque vocês têm que ver tudo que é meu, né? Então, eu dependo de vocês, e vocês também dependem de mim para rirem. Então, people, vamos a isso, porque o vídeo é tudo bom, é tudo nosso. Aquilo é punchline, mano. Vamos embora. E aí, Tom? É, nós estamos. É, nós estamos. Eu gostaria de saber como chegar aqui nesse bairro. Ah, aqui na Escola do Itéu, na Escola do Itéu. Tem que fazer a esquerda. Tem que sair daqui? Tem que fazer a esquerda. Quando fazer a esquerda, vai terminar uma rua. Lá naquela rua, tem mais outra rua. Tem, calma. Ei! 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 Ok! Pará! Ei! 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 Oi! Ons! Oi! Quem tem ai? Tem uma estrada, anda pela estrada, vai ver a primeira entrada do lado esquerdo e a segunda entrada do lado direito. Não, não entra ali. Não, não entra ali. Não, não entra ali. Não, não entra ali.